Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do curso de introdução à meta-heurísticas. Meu nome é Aníbal Tavares Rezevedo e eu vou ser o professor de vocês ao longo desse curso. Bom, então nessa primeira aula pessoal, a gente vai ver aí alguns conceitos bastante importantes, e a gente vai falar um pouquinho desses conceitos, mais aplicação e uso desses conceitos e as principais referências para você poder acompanhar adequadamente esse conteúdo. Então, a primeira coisa importante dessa primeira aula pessoal, é a questão de pensar a matemática como uma ferramenta que pode ser pensada como uma linguagem formal para resolução de problemas. Então, essa primeira parte do curso que eu vou ficar responsável, eu vou tentar dentro do possível tornar você habilitado a pensar, a se expressar, a entender, a ler e a interpretar usando os equacionamentos e toda a linguagem formal que tem da matemática para a modelagem principalmente de problemas de otimização. Então, por que isso é importante? Quando você tem essa formalização, quando você tem esse domínio, você é capaz de pegar certas situações e escalar essa situação, você consegue generalizar, aplicar em vários contextos. E aí entra a questão da produtividade, que isso aqui é uma coisa bastante... Essa é a reportagem de 2012 na verdade pessoal, mas infelizmente ela continua atual, talvez tenha piorado significativamente. E dentro dessa reportagem de capa, tem aqui um aspecto que eu queria destacar, que é um problema que a LL tinha, no caso lá no Porto de Santos, que era a questão de operações no pátio de trens dela, e que eles conseguiram fazer uma redução substancial, redução em sete horas, o tempo de chegada e saída de trens. Então, o que está destacado aqui, esse trecho aqui, eu vou ler um pouquinho, é a ideia aqui que na verdade foram identificados gargalos no pátio ali de trens, tá? E você tinha um problema grande, complicado de ser resolvido, porque você tem ali 400 deslocamentos diários, feito pelos trens, sendo que você tem 4 mil cruzamentos de linhas, 450 pátios de manobra e 205 pontos de carregamento, tá? E eles conseguiram então fazer uma mudança na forma como isso era feito, reduzindo ali o tempo total de chegada e saída de trens de 47 para 40 horas, tá? E aí eles conseguiram um ganho de produtividade tal que a capacidade de descarga de grãos no Porto de Santos foi elevada de 500 mil toneladas para 750 mil toneladas. Então, é claro que em situações dessas aqui a gente tem que identificar ferramentas adequadas para a gente fazer a melhoria, não é algo fácil, mas enfim, você tem várias ferramentas aí que podem ajudar nesse sentido, tá? Uma outra coisa que eu queria destacar que foi, teve aí o prêmio Google, né? de ciências de 2012, que foi uma moça de 17 anos que conseguiu aplicar ali, fazer um programa de computador para melhorar o diagnóstico de câncer de mama, né? Então você vê aí, a gente pode ter um contexto de logística, um contexto de diagnóstico médico, então você tem a aplicação da matemática em diversos contextos. E aí eu gostaria de destacar para esse segundo contexto, pessoal, o que a gente chama aí de programação linear, tá? A programação linear, na verdade, pessoal, ela é um... Vamos colocar dessa forma, é uma forma de modelagem matemática visando a otimização de recursos. E aí você tem a forma padrão da programação linear, que é maximizar alguma função objetivo sujeito a restrições, tá? E aqui você tem a identificação de o conjunto factível e o ponto ótimo. Todos esses conceitos vão ser detalhados depois. Não se preocupe se para você isso é muito abstrato, muito complicado, isso vai ser detalhado depois. O conceito importante é, eu tenho várias soluções possíveis, quero escolher alguma de acordo com algum critério que eu estabeleço e que vai aumentar, por exemplo, lucro, reduzir custos, enfim, tá? E aí você fala, ok, mas o que esse tipo de ferramenta tem a ver com o problema que você acabou de destacar anteriormente de diagnóstico de câncer de mama. Bom, existe um artigo, e isso vai ficar depois de referência ali no nosso site, do nosso curso, que mostra como você pode usar programação linear para resolver, para encontrar o melhor, a melhor forma de realizar o diagnóstico de câncer de mama. E a ideia basicamente é, você pega cada paciente, então imagina o seguinte, como é que você pode fazer o diagnóstico de câncer de mama? Você tem pacientes cujo diagnóstico você já conhece, para estes pacientes foi realizado uma operação, e aí o diagnóstico envolveu cirurgia, foi invasivo, mas o que você fez? Você atrilou a cada paciente uma imagem, e essa imagem é estabelecida como? Você retira um líquido da paciente, no caso, tá? E no caso, você vai ter uma imagem com as células daquela paciente, certo? Então você pega, por exemplo, essa imagem aqui, e vai traçando, digamos assim, curvas, faz um ajuste de curvas para cada célula, você pega aqui, vai, desenha, ou faz um ajuste automático, tá? Do formato das células, e vai traçando, tá? E conforme você vai traçando essas células, depois você vai extrair características acerca dessas células, associando assim aquela imagem, uma série de medidas, como por exemplo, dimensão fractal, enfim, número de concavidades médio de cada célula, você vai botando isso, tá? Então, imagina agora que você fez isso para várias pacientes, que você conhece o diagnóstico, e por exemplo, imagina que eu peguei duas características aqui, ó, tem uma característica aqui no eixo X e uma característica no eixo Y, tá? Então isso aqui seria a paciente 1, essa aqui seria a paciente 2, essa aqui seria a paciente 3. E a gente já sabe o diagnóstico que foi feito ali, é por meio de cirurgia, que é benigno, essas pacientes aqui tiveram diagnóstico de câncer benigno. Agora, essas outras aqui, a paciente 4, por exemplo, e a paciente 5, cujas células estão atreladas, que foram, é, cujas características foram obtidas a partir daquela imagem de uma amostra extraída de um líquido, é, enfim. Então agora, os dados aqui colocados aqui, desenhados, você pode ver que elas têm o diagnóstico de câncer maligno. Então, o nosso papel com a programação linear é obter essas retinhas aqui, esses hiperplanos, tá? Por que eu falo hiperplano? Porque reta é no plano bidimensional, plano é no plano tridimensional. Então, quando eu tenho duas características, é bidimensional. Quando são três características, tridimensional. Quando é acima de três características, eu estou no R4, no R5, ou seja, o espaço de dimensão que eu quiser, que eu tiver de características. Por isso que eu falo hiperplano, porque aí, qualquer espaço que eu estou, eu quero traçar o plano, o hiperplano, que separa quem é benigno de quem é maligno, tá? E a solução desse problema, pessoal, envolve a resolução, aqui como vocês podem observar, de um problema de programação linear, tá? É esse probleminha aqui, tá? Que é basicamente minimizar os erros que você comete quando você constrói esses hiperplanos, esses erros assim de, olha, esse cara aqui é maligno, mas na verdade está sendo classificado como maligno, mas na verdade é benigno. Eu não vou entrar em detalhes, eu só queria destacar que você pode atrelar um modelo matemático à resolução, a ajudar nesse problema aí de diagnóstico de câncer de mama, tá? Muito bem. Então, isso aqui é uma coisa bacana, é uma coisa interessante, que você pode, então, usar a programação linear, tá? Agora, qual o outro destaque que eu gostaria de dar, pessoal? Será que só tem essa aplicação? Ah, não, antes disso, aqui tem um detalhamento, eu vou deixar na descrição do vídeo o PDF, tanto desse detalhamento, então você vê que eu tenho vários problemas que eu vou resolvendo gradativamente, então eu faço um primeiro hiperplano, ele vai fazer uma primeira separação, que tem erros, e aí eu vou traçando outros hiperplanos conforme eu vou detectando quais foram os dados que não foram bem classificados, tá? Eu vou deixar na descrição também do vídeo o link para o artigo que faz essa discussão com mais detalhes. Aqui eu não vou entrar em detalhes tanto porque eu quero motivar, eu quero mostrar o que a gente consegue fazer com modelos matemáticos, tá? Temos também o que a gente chama aí de programação não linear, e o que vem a ser a programação não linear é muito próximo da estrutura que a gente tem de programação linear, porém, a função objetivo e as restrições têm, as variáveis podem ser, por exemplo, ao quadrado, ao cubo, seno, cosseno, enfim, tem uma natureza não linear, tá? Mas o conceito de achar um ponto que é o melhor que os demais, dado uma série de outros pontos possíveis, de soluções possíveis, permanece, tá? Um exemplo, aí você fala, poxa, mas isso é muito complicado, isso não tem aplicação prática? É, então, tem aplicação prática sim. Por exemplo, o Brasil, onde a geração de eletricidade é majoritariamente feita por usinas hidrelétricas, se você for ver, o que são os componentes das usinas hidrelétricas? Você tem o vertedouro por onde a água passa, quando você tem muita água, certo? Então, você não quer estourar a barragem, a água passa por ali. E o que significa que você não vai gerar energia também, tá? O reservatório armazena a água. Tem, então, usinas aí que têm reservatório, mas não conseguem armazenar, são as ditas fio d'água, tá? E tem as que têm capacidade de armazenar água, tá? E aí, além do reservatório, você tem a adução e a casa de máquinas, que é por onde a água vai passar e vai gerar energia. E, finalmente, você tem também o canal de fuga, que é por onde a água vai sair, seja do vertedouro ou passando pela adução e a casa de máquinas. O ponto principal nosso aqui, pessoal, é o seguinte. Todos esses componentes você pode atrelar a variáveis e pode, então, relacionando essas variáveis, calcular como que você pode fazer a melhor geração de energia hidrelétrica ao longo do ano. Sendo que você tem uma incerteza relativa ao quê? Ao quanto vai vir de água, quanto vai chover, tá? Ainda que você saiba quanto que vai chover, ou seja, que você tenha a perfeita previsão que a gente fala, tá? Você tem algo que é extremamente complexo no contexto brasileiro. Por quê? Porque você tem várias usinas que estão conectadas. Ou seja, a operação de uma usina hidrelétrica interfere em nada a outra, porque a água que está em uma usina vai fluir para as demais e a disponibilidade de água afeta a geração de energia, o que pode ser gerado de energia em cada usina, tá? Então, aqui você tem na legenda as usinas que têm um formatozinho de triângulo, que são as que têm reservatório e as que são bolinhas, são fio d'água. Ou seja, tudo que entra é igual a que sai. Não tem como armazenar, pelo menos para períodos muito grandes, tá? E aí você vê que tem uma conexão tremendamente grande. Isso é uma parte do sistema, você tem muito mais usinas hidrelétricas e uma interferindo na outra. Além disso, pessoal, como é que essa energia que é gerada vai ser distribuída? Ela precisa de uma rede de transmissão. Então, você faz uma abstração do que são as usinas, do que são as cidades, do que são as estações de transformação e transforma nesse diagrama que tem esses quadradinhos aqui que são as barras de geração e tem as barras de carga, de consumo. E tem as barras de transbordo também. O que é uma barra de transbordo? Só passa energia. Não vai consumir nada ali, tá? Enfim, você tem esse diagrama que indica como é que é o fluxo de energia das unidades geradoras, sejam elas usinas hidrelétricas ou termoelétricas ou termo nuclear, enfim, como é que elas vão abastecer os centros consumidores, indústrias, cidades, tá? E aí o que acontece, pessoal, é que, como eu já havia falado, essas barras, então, representam as usinas, são as barras de geração, tem as barras de carga e as de transbordo também. E esse fluxo, pessoal, se dá pelas linhas de transformação ou pelos transformadores. Aqui a gente tem um recorte da complexidade entre, por exemplo, como é que é uma abstração em alto nível da rede de transmissão que conecta, por exemplo, a usina de Tucuruí, que é uma usina muito grande, com uma potência muito grande, com a rede do sudeste e nordeste. Isso aqui é bastante antigo. Esse diagrama já está bem desatualizado, tá? Mas ele é interessante porque ele representa o linhão norte-sul, que a gente fala, que é a conexão, que é o que traz a energia para o sudeste. E aí tem uma série de complexidades que precisam ser analisadas para garantir o correto, o adequado abastecimento a todo instante de tempo. Se você está me vendo gravar agora, é porque, graças ao trabalho de muitas pessoas do setor elétrico brasileiro, a gente consegue ter um fornecimento estável de energia elétrica, incluindo energias renováveis, como eólicas e solar, que tem crescido cada vez mais. Além das hidrelétricas, que já faz bom tempo, que tem ajudado bastante. Queria destacar nessa figura também, pessoal, aqui que a gente tem a usina de Itaipu, que tem a transmissão por 50 e 60 hertz, que abastece diretamente São Paulo. Aqui tem o leão de Tijuco preto, que é um elo de corrente contínua. Enfim, tem várias características importantes que têm que ser consideradas nesse processo e vários problemas de programação não linear precisam ser usados nessas análises. Muito bem. Então, aqui tem a questão da sazonalidade, dos períodos em que flui energia. Isso tem um impacto bastante grande nas análises que são necessárias. Uma coisa que eu gostaria de destacar, pessoal, é que quando a gente fala de todos esses problemas, apesar de eles serem muito complexos, eles sempre supõem parâmetros conhecidos com certeza. Quando a gente vai para a questão da incerteza, esses problemas podem se tornar mais complexos, análise de cenários, enfim, fica mais complicado ainda. Então, você pode também querer considerar a incerteza e a questão do risco. Então, em algum momento, algum ministro de Estado falou que o risco de apagão era risco zero e no dia seguinte teve um apagão. Não foi legal. Nunca fale risco zero. Risco zero, não. Risco baixo, próximo de zero. Não zero. Se falar zero, é complicado, tá? Muito bem. Essa questão da energia tem que ser olhada com cuidado, com carinho, porque não se constrói uma usina hidrelétrica ou mesmo termoelétrica do dia para a noite. Você tem que ter esse planejamento de longo prazo, análises de cenários, porque, do contrário, pode acontecer o que aconteceu na Índia lá em 2012, que eles tiveram um crescimento econômico muito forte e depois não tinha energia elétrica. Simples assim. Então, aí começa a dar apagão, dá prejuízo grande. Nós já tivemos experiência de falta de energia elétrica há muito tempo atrás, em 2001, e isso deixou marcas grandes na economia por muito tempo. Nós esperamos, mas demorou, tá? Bom, para além desses problemas, pessoal, nós temos os problemas de programação inteira e será um grande, o foco dessa nossa disciplina. E aí, a grande questão é, pode ser não linear a função, as restrições podem ser lineares ou não lineares, mas o ponto principal é que a nossa variável de decisão será uma variável de natureza inteira, 0, 1, 2, 3, discreta. Ah, então fica mais fácil. Pô, quando você põe o valor real? Não. Os métodos disponíveis para a resolução de problemas de programação inteira são de complexidade computacional maior, que é o que a gente vai ver ao longo deste curso. E para isso que a gente estuda, então, as metas heurísticas para lidar com esses problemas mais complexos, tá? Do ponto de vista computacional. Um desses problemas, pessoal, para não parecer... Ah, mas ele está falando de um problema de programação inteira? Que coisa complicada! Isso não acontece na minha vida? Ah, é? Se você já teve que, em algum momento, colocar itens numa mochila, então você resolveu um problema de programação inteira. Sim, porque você não vai botar meio item na mochila, e a mochila tem um espaço limitado, tá? A gente vai aprofundar nesse problema do ponto de vista matemático. Aqui é uma provocação, por enquanto, tá? Eu gostaria de destacar também, pessoal, é que o que a gente usa normalmente? Ninguém fala assim, olha, agora eu vou rodar o meu algoritmo matemático aqui para preencher minha mochila. Ninguém faz isso. O que a gente normalmente, e de forma intuitiva, faz é usar o que a gente chama de heurística. O que é heurística? É uma regra de sequenciamento, é um chute para ordenar a forma de fazer a colocação de itens na sua mochila, que é, você vai por o que tem mais utilidade e menor volume, em primeiro lugar, até preencher o espaço da sua mochila, o espaço total da sua mochila, Então, tem que tomar cuidado porque a utilidade é algo subjetivo e volume é algo que é bastante objetivo, mas difícil de medir. Então, por exemplo, uma possível lista para o trabalho, se você tiver que sair de casa, seria esta. Agora, uma possível lista para viagens de lazer, seria esta, para a praia. Então, vocês veem que as listas podem mudar de acordo com o que você deseja realizar, o seu objetivo. Então, é importante isso também, a questão do objetivo. Aí você fala, poxa, mas eu não posso sair, eu não posso viajar. E nesse ponto, é necessário. Então, você pensar o seguinte, ok, imagina que você está numa empresa e essa empresa, você precisa, decidir quais projetos você vai priorizar. Nesse ponto, você tem um budget, um limite de o que você pode fazer em primeiro lugar. Certo? Muito bem. Então, com base nisso, você vai ter que resolver o problema da mochila. Tá? É um problema da mochila também. Você tem que decidir, por exemplo, quais projetos a sua empresa de energia vai colocar no portfólio dela nesse ano. Então, você fala assim, quais projetos eu vou colocar? De repente, você precisa criar restrições de atrelar projetos. Olha, eu só posso colocar esse projeto se eu tiver o outro. Aqui, no caso, eu só posso colocar geradores eólicos se eu colocar também linhas de transmissão. Então, você tem uma complexidade na hora de formular, de colocar esses problemas para que você não tenha surpresas desagradáveis e você tem que lidar com as restrições. você pode aplicar isso também para o contexto de formar um portfólio de ações. Isso a gente vai explorar mais para frente. Então, você pode considerar retorno, anos de vencimento, risco daquelas ações e depois a gente vai detalhar mais isso. A gente vai trabalhar no problema disso. Tá, pessoal? Quanto que a gente põe de budget, de dinheiro, do total que a gente tem disponível em cada ação. Então, isso a gente vai explorar mais para frente e a gente pode usar também como restrição não colocar todos os ovos numa cesta, ou seja, ações que tenham um altíssimo grau de risco, eu vou limitar quanto que do meu portfólio eu vou estar, digamos assim, naquela opção de altíssimo risco. Tá? Então, você pode também selecionar uma série de ações de altíssimo risco e limitar o quanto que você pode investir em termos percentuais ou exigir um mínimo de investimento em cada ação. Tá? Você tem um outro problema aqui também, um problema de programação inteira, que é o problema do cachoeiro viajante, que é você percorrer todas as cidades passando uma única vez por cada cidade de modo a minimizar a distância percorrida. Tá? Esse problema é um problema combinatório, você pode gerar várias soluções possíveis, distintas em distância, que a gente vai explorar isso em detalhes mais pra frente. Esta é a formulação e quando a gente fala um problema NP difícil, significa que o número de soluções cresce exponencialmente e a gente não tem um método exato pra achar a melhor solução, ou seja, a solução que oferece pra gente a menor distância num tempo computacional razoável. então se você pegar, por exemplo, uma coisa que eu acho bem legal, um computador bastante potente e pegar o problema de cinco cidades e for resolver, vai levar um tempo insignificante, enumerando todas as possíveis soluções, porque lembre-se, a gente está lidando com um problema inteiro, as soluções são inteiras, então eu tenho que enumerar todas as possíveis soluções e pegar aquela de menor distância, e esta enumeração depende daqui de um fatorial, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, então esse fatorial basicamente, pessoal, é o número de soluções que você vai ter que avaliar, então quando você chega em 25 cidades, se você for fazer uma enumeração completa de todas as possíveis soluções, é o caso de você pensar seriamente numa heurística ou numa meta heurística, tá? Muito embora métodos exatos estejam bastante avançados hoje em dia e possam resolver problemas do cachorro viajante bastante significativamente grandes, tá? Aí você tem várias técnicas, aí você fala, poxa, mas isso pode aplicar onde? Pode aplicar, por exemplo, no problema de perfuração de placas de circuitos, como? Eu identifico componentes aqui comuns que é na hora de fazer a impressora fazer essa placa de circuito, ela vai ter que pegar aqui, grampear esses componentes iguais, e se eu deixar os pontinhos aqui, qual é o caminho que eu vou seguir? por onde eu devo passar? Por onde eu devo começar? E qual é o circuitinho que eu vou fazer para botar esses componentes? E a menor distância me dá um tempo de criar, de produzir esses circuitos que vai ser o menor, vai ter menor custo. A gente também tem aplicações no setor de telefonia celular, e aí no caso pessoal, eu não vou detalhar muito, mas eu diria para você que até o telefone celular que você usa para conectar na rede, quando você vai fazer uma chamada, depende de uma formulação matemática, depende de uma série de coisas que você pode considerar como custo de cabeamento, custo de handoff e capacidade das centrais. Então, e a locação de uma central apenas em uma determinada região que vai cobrir aqueles e você tem que olhar para cada região como é a demanda. Isso aqui é a formulação matemática em termos matemáticos desse problema, a gente vai detalhar isso mais para frente, mas o que eu queria deixar para vocês é, ok, eu tenho um número de soluções possíveis muito grande, esse número possível de soluções, assim como no Cachoeiro Viajante, se você pega, por exemplo, 5 centrais e 65 regiões para fazer alocação dessas 5 centrais, você vai ter 10 elevado a 45 possíveis soluções, isso é um problema médio, nem é um problema tão grande assim, do ponto de vista de dados reais, tá? E aí você tem aqui as diferentes soluções para esse problema, dependendo de se você usa uma heurística ou outras técnicas alternativas, que a gente enfim, pode discutir depois, e reparem que as soluções são bem distintas, tanto na organização da sua rede quanto em termos de custos, tá? Bom, o que eu queria deixar para vocês, pessoal, é o seguinte, tudo isso que a gente está vendo está dentro do contexto de pesquisa operacional, tem um filme bastante interessante que fala sobre essa questão do que é o Moneyball, ele fala que na verdade como é que foi usado estatística para com poucos recursos você conseguir tomar melhores decisões, esse é um princípio que vai nortear a pesquisa operacional, tá? E o que é importante para esse curso, pessoal? Você vai desenvolver essa questão da linguagem, da modelagem matemática, da formalização dos problemas, do entendimento, do que está sendo resolvido, quais são os pressupostos para se resolver os problemas, como que você pode usar algumas noções de estatística, isso é importante, a gente não vai dar tanta ênfase nesse pedaço, mas a gente vai dar bastante ênfase na questão de lógica e linguagem de programação, em particular, a gente vai ter aí nossas aulas de Python, que eu vou ensinar várias coisas bacanas e interessantes que vão estar atreladas à resolução desses problemas, desses modelos matemáticos, tá? Essas são as nossas referências, lembrando aí também, pelo menos nessa parte de modelagem matemática, modelos, a gente vai sempre que possível usar muitas delas, e isso vai estar contido dentro dos nossos slides. esse livro também, MetaRisks from Design to Implementation, do El Ghazali Taubi, é um bom livro, a gente vai usar muita coisa interessante desse livro aqui também, tá? Esses são outros livros que mostram amplas aplicações e usos de técnicas de meta-eorísticas, mostrando que a gente está aí na fronteira do conhecimento, na fronteira do que pode ser utilizado de ferramenta, incluindo aí, por exemplo, aplicações para indústria e manufatura em diversos outros contextos, tá? Sempre que possível a gente vai mostrar esses outros contextos, tá? E aí, mais referências, lembrando que na descrição do vídeo a gente vai colocar todo esse material para ser discutido e comentado. É isso, muito obrigado então pela sua atenção, pessoal, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês lá na aula 2, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!